Vamos voltar a falar sobre o caso do Seu Roque? O Seu Roque foi assassinado com requintes de crueldade, com as mãos e os pés amarrados, jogado vivo no Rio Tibagi. A polícia conseguiu chegar até quatro pessoas. Tá aqui, ó, o Seu Roque, a vítima. A Claudiane, que segue foragida. Há, inclusive, gente dizendo, ah, será que ela tá viva, não tá viva? Não sabemos. Por enquanto, nenhuma informação oficial chega pro delegado. Porque falaram, ah, pode ter sido uma queima de arquivo. Perdão, Gui, pode falar de novo. Ok. A Claudiane pode estar viva, pode não estar, nós não sabemos. O Claudeci, o tal do MK, foi morto num confronto com a polícia e o corpo dele foi queimado depois de ser enterrado, como nós mostramos ao vivo lá de Porecatu. O LK foi preso e a Maria Fernanda presa. Perguntaram pra gente o seguinte, por que vocês não mostraram a cara da Maria Fernanda? A polícia só divulgou essa foto. Não divulgou nenhuma outra. Se tivesse divulgado outra, a gente mostrava. O LK foi preso, a gente mostrou a imagem. A Claudiane tá na lista dos foragidos do estado do Paraná. E ontem nós fomos com exclusividade pra ver em Ceslau Brás. Mostramos lá a casa do Seu Roque, uma cidade pacata, de pouco mais, pouco menos de 20 mil habitantes. Essa casa onde tudo aconteceu, ó, muro baixo, um portão que tá com cadeado, onde estava a caminhonete frontier do Seu Roque. Foi toda revirada. Os bandidos, segundo a polícia, entraram lá pra roubar o Seu Roque. Mancha de sangue ali, inclusive. Wesley e o Lucas estiveram lá ontem. Vamos conversar comigo agora. Porque a informação, né, Wesley? Lembrando que o Wesley tá lá em Porecatu, onde teve um desdobramento hoje dessa situação. A polícia traz a informação de que o Seu Roque foi golpeado na cabeça dentro da casa. E já chegou a informação de quem que deu esse golpe pra que ele desmaiasse depois que tivesse sido colocado na caminhonete e de lá trazido pro Rio Tibajú, onde ele foi jogado vivo, Wesley. Conforme as investigações da Polícia Civil, o Parra e também testemunhas que prestaram depoimento, né, a própria Maria Fernanda, que foi a única pessoa até agora das investigadas que assumiu a participação nesse crime, teria sido a própria Claudiane, que teria golpeado o idoso na cabeça. Ela continuou foragida até esse momento. Agora há pouco eu estava conversando com o delegado Arle de Oliveira por telefone. Ele, inclusive, que é o titular para o inquérito e continuou as buscas na região de Venceslau Brás e, claro, já por todo o Paraná. A Polícia Civil já está de olho nessa situação e também a Polícia Militar. Rapidamente, né, Parra, pra gente mostrar, então, os desdobramentos que tiveram hoje. O corpo do MK foi retirado aqui do Jazigo, em Porecatu, e foi carbonizado. Ele tinha uma ficha extensa, ele que tinha falecido, inclusive, em um confronto com a Polícia Militar. Mas ontem nós fomos em Venceslau Brás com exclusividade e conversamos com as filhas do Sr. Roque. Só aqui na RIC TV tem a entrevista com a família da vítima relatando como tudo aconteceu. Inclusive, uma reportagem já de repercussão nacional e nós vamos exibir agora aqui na tela do Balanço Geral. As filhas de Roque e Miguel Branquete continuam buscando por justiça. Elas esperam que Claudiane Piedade Machado, de 22 anos, seja encontrada pela polícia. A mulher é a principal suspeita de ter planejado e participado do latrocínio. Para mim, foi ela que armou todo esse esquema aí, com essas pessoas. Isso foi premeditado, sim, pelas informações que nós obtivemos durante o sábado, mesmo que nós estávamos fazendo a busca, né, do meu pai aqui na cidade e em outros lugares. E ela sumiu, mas com certeza foi ela que fez todo esse esquema aí. O idoso de 72 anos morava em Venceslau Brás, no norte pioneiro do Paraná. O corpo foi encontrado no rio Tibagi, a 180 quilômetros de distância da casa dele. A caminhonete e uma TV foram levadas pelos bandidos encontradas, dois dias depois, escondidas em uma casa em Londrina. Digitais registradas no veículo pela perícia ajudaram a solucionar o caso. A dinâmica dos fatos, ela foi elucidada, né, com apoio tanto da rede policial, da polícia civil, da polícia militar, quanto também do Instituto de Identificação do Estado do Paraná e do Instituto de Criminalística também do Estado do Paraná. Claudiane teria saído com o Roque algumas vezes e conhecia a rotina dele. Com exclusividade, as filhas do aposentado garantem que nunca houve um namoro oficial. Meu pai, ele era um senhor de idade. Como ele não tinha esses meios, esses aplicativos, tipo Pix, não tinha aplicativo de banco nenhum, ele andava com dinheiro na carteira dele. E era um dinheiro considerável até. Então, para esse povo que qualquer 200 reais é muito dinheiro, o dinheiro que eles certamente viram com o meu pai cresceu o olho deles, até mesmo porque ele tinha a camionete dele, tinha essa quantidade de dinheiro que ele andava com ele na carteira dele e certamente ele podia ter alguma coisa na casa. Então, acredito que foi isso mesmo que chamou a atenção deles. Isso não tem dúvida nenhuma quanto a isso. Roque morava nesta casa. Segundo as investigações, Claudiane e os comparsas entraram no local com a intenção de roubar. Como vocês conseguem perceber, o muro é bem baixo e a polícia ainda não consegue afirmar se a vítima teria liberado a entrada da mulher ou se a quadrilha invadiu o local. O idoso foi golpeado na cabeça. Desmaiado, com os pés e as mãos amarrados, foi colocado dentro da própria camionete. Na madrugada do crime, os vizinhos até ouviram gritarias, mas não chamaram a polícia. Uma das investigadas, ela disse que foi a outra que deu um golpe na cabeça do idoso. Ele provavelmente desacordou ali, alguma coisa assim. Ele foi amarrado às mãos e os pés e colocado na camionete e foi até o rio Tibagi, ali na cidade de Jataizinho, próximo da ponte. Os investigadores identificaram quatro pessoas que participaram do crime. Dois homens e duas mulheres que se conheceram em dezembro do ano passado. A polícia confirmou que poucas horas depois que mataram a vítima, os bandidos fizeram um churrasco em uma chácara em Joaquim Távora, cidade a 50 quilômetros de onde Roque morava. As duas moças e um dos caras, um dos rapazes, foi para Londrina e um outro rapaz pegou um carro emprestado aqui em Venceslau Brás, como uma pessoa que não tem envolvimento com os fatos, pegou um carro emprestado, foi até a cidade de Londrina, depois trouxe eles até a região, até um sítio em Joaquim Távora, em que eles ficaram ali todo sábado fazendo um churrasco e tudo mais. Depois, cada um foi para um certo cumprimento. Maria Fernanda, de 19 anos, foi presa em Venceslau Brás. Poucas horas depois, Claudeci Ferreira Lima foi morto em Londrina, em um confronto com policiais militares. Ele era conhecido como MK e no apartamento foram apreendidos tabletes de maconha e uma pistola. Segundo os PMs, ordenaram para que esse homem largasse essa arma, mas diante da recusa, diante da iminente agressão que seria realizada contra a equipe policial, disparos foram realizados para neutralizar a iminente ação desse agressor. O outro envolvido no crime, Lucas Aparecido dos Santos, o LK, foi preso em Londrina. Ele estava escondido na casa da sogra. Apesar dos indícios levantados pela polícia, ele nega a participação na morte do idoso. Ele nega ter participação no crime, ele já foi ouvido aqui. Lógico que essa versão dele é uma versão que confronta com outras provas, que já são robustas, inclusive com a decretação da prisão dele. Mas ele confessa que teria pego esse veículo, realmente teria ocultado o veículo. Ele relata que teria sido ocultado esse veículo mediante ameaças. Não chega a dar mais detalhes de quem teria ameaçado ele, mas seria essa a versão dele. A caçada por Claudiane continua. Ela chegou a ser ouvida pela polícia dias atrás, mas saiu pela porta da frente da delegacia. Ela não foi presa porque já tinha passado a situação flagrancial e nós não tínhamos um mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário ainda. Então, por isso que ela veio, prestou as declarações dela, deu a versão dela dos fatos e foi liberada. Roque foi jogado vivo no Rio Tibagi e morreu afogado. A polícia acredita que a intenção do grupo era roubar a caminhonete avaliada em 140 mil reais. Mas, de acordo com o delegado, apenas Maria Fernanda confessou participação no crime até o momento. Ele tinha dois netinhos pequenos que eram apaixonados do meu pai. E isso é o que mais me dói, porque o meu filho vê a fotinha do avô dele e ele chama o vovô. E é muito triste mesmo. Então, é essa lembrança que a gente tem que levar do meu pai, que ele foi muito amado e vai continuar sendo. Agora, com essa dor irreparável, mas buscando a justiça que é o mais certo e o justo para o meu pai mesmo. E só para ressaltar mais uma vez...